Acho que, para mim, uma das maiores surpresas nos últimos tempos tem sido ler e entender um pouco sobre uma solução que, para mim, era algo totalmente trivial, que agora virou um dos modelos de serviço, que é o Buy Now Pay Later, que eu vi que vocês oferecem. Então, isso para mim, o Buy Now Pay Later, para mim, era um crediário, o ponto clássico que a gente via em Casas Bahia, ponto frio, era um negócio totalmente brasileiro. E, de repente, eu começo a ver isso em leituras internacionais, modelos de negócios sendo montados a partir de soluções de Buy Now Pay Later, que, para mim, é um nome chique desse crediário e agora essa digitalização do crediário. Você consegue me explicar um pouco por que esse movimento se transformou em algo tão importante e onde ele se encaixa dentro desse modelo de plataformas de prestação de serviços financeiros digitais? Para mim, o grande motivador disso é a descentralização, que está ocorrendo no mercado como um todo. Por quê? Quem era que podia dar crédito antes? Só o banco, quer dizer, o banco na figura ali de emissor dentro de um arranjo bandeirado. Ou você ia lá diretamente no banco e tomava crédito, pedia um empréstimo, para você poder fazer uma compra que você queria. Isso é um modelo que funcionou e que perdurou até agora, mas que tem uma série de limitações. Uma coisa é eu oferecer crédito para a Bruna como um todo. A Bruna vai lá, bate na minha porta e pede 10 mil reais emprestado. Isso tem um perfil de risco. Outra coisa é a Bruna falar assim, olha, eu quero comprar uma passagem, um pacote de viagens que custa 10 mil reais, que vai acontecer daqui 12 meses, mas eu preciso começar a pagá-lo agora, porque senão eu não vou viajar com a minha família. O perfil de risco é completamente diferente. E os bancos tradicionalmente não estão prontos para analisar isso. Eles estão prontos para analisar a Bruna e qual é o perfil de risco da Bruna. O que começou a acontecer no mundo foi justamente o fato de que várias outras empresas surgiram entendendo essa diferença de risco de perfil de crédito e falaram, puxa, se a Bruna vier aqui e me pedir dinheiro para comprar uma passagem de final de ano para viajar com a família, eu sei que ela vai pagar, porque primeiro ela vai ter que pagar tudo quase antes de consumir a viagem. Segundo, que a viagem é algo que ela quer fazer e é muito pouco provável que ela vá pegar esse dinheiro e simplesmente sumir. E na verdade eu não estou nem dando para a Bruna esse dinheiro, eu estou pagando direto o lojista que está vendendo, a agência de viagem que está vendendo. Então é completamente diferente. Você tira da mão do banco a exclusividade dele oferecer essa linha de crédito e agora tem uma série de outras empresas que conseguem analisar de formas criativas através de tecnologia e de outros modelos matemáticos qual é aquele perfil de risco e querem oferecer esse crédito transacional. Então a grande diferença que está acontecendo no mundo e que no Brasil a gente já conhece é essa, você tirar a análise do risco da mão do banco e você fazer uma análise de risco não do indivíduo exclusivamente, mas sim daquele produto ou serviço que ele está consumindo. No Brasil isso já acontecia, você tem toda razão, concordo contigo, o crediário era isso. Porque quando você ia lá na Casas Bahia e queria comprar uma televisão parcelada o risco que ele estava analisando era esse, o risco de você comprando uma televisão que você vai pagar por 12 meses, de você não pagá-lo ao longo desses 12 meses. Mas ele já sabe que se você comprou a televisão, você provavelmente vai querer voltar e comprar a mesa do jantar, depois você vai querer comprar o armário e assim por diante. Então o contexto global que está acontecendo é esse, está se descentralizando a necessidade, a habilidade de oferecer crédito e aí esse é o famoso buy now pay later, porque você tinha muito poucas opções, ou você ia no banco e pedia o dinheiro emprestado definitivamente, ou você passava um cartão de crédito que tem taxas caras e que uma parte muito grande da população nem tem acesso.